Eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam ver as fotos do meu casamento em vídeo ou que eu fizesse uma postagem no blog pedido de vocês é uma ordem, vocês escolheram ver aqui por vídeo, então tá aí as fotos do meu casamento, não se esquece de se inscrever passa lá no Instagram se você ainda não me segue que é o Duda.cioli e deixa aqui nos comentários dizendo qual a foto que vocês mais gostaram tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau